E o que a gente não pode ter morando assim na capital, ficando uns dias na capital de qualquer país, não pode ter a vergonha, porque se abriu a cortina tem gente passando. O Fá agora está ali, brincando com a Oni, enquanto a lojinha está sempre montada. Eu acabei de colocar esses quadros aqui fora e a gente vai aos pouquinhos, porque a gente não sabe, né? Esse aqui pode trabalhar, apesar que eu vejo muitos ambulantes por toda a Quito, a gente deu uma volta antes. E não sei se vocês sabem, mas a gente não gosta de estar na capital, de ficar em uma capital. Claro que a capital Quito era bem especial passar, porque é metade do mundo, é aqui um monumento, e é uma das passagens melhores que sai lá na Colômbia, que é o nosso próximo destino. Mas estar na capital, gente, que loucura que é. Estar em cidade grande, vivendo dentro de uma Kombi, não é fácil. Você que já teve essa experiência, ou que segue a gente e gosta de saber como é o dia a dia na Kombi, não é nada fácil estar em uma cidade grande. Quito também foi um dos porquês de estar em Quito, é porque também a gente precisava fazer os documentos da ONI. Como a fronteira está a menos de 500 quilômetros, era necessário. E aqui no Equador pedem que a gente faça isso, tanto as vacinas, quanto o desparasitar interno e externo. E tem um documento que é impresso, e que a gente vai no veterinário e ele preenche tudo certinho, tira a foto da cachorra. Está aqui o documento, vou mostrar para vocês. Aqui estão os papéis de ONI. E valeu, Cleiton. Valeu! Um amigo, seguidor, que ajudou há um tempo atrás com o valor para a ONI, e a gente deixou guardado, e que salvou agora. Agência de Regulação. Tem até as fotos, ó. E aqui a gente conseguiu como se fosse uma ONG. Dizem que os valores são mais econômicos, e mesmo assim saiu 300 reais, 335, convertendo assim. Enfim, imagina se fosse num veterinário comum, né? Aqui a gente foi na Paixão, né? Aqui em Quito. Ó, e assim, depois que a gente faz os documentos, isso serve em toda a fronteira. A gente fazendo tem 10 dias. Fizemos ontem, então daqui por diante, 10 dias a gente tem para cruzar a fronteira. Senão a gente tem que fazer novamente. Aqui está a cardeneta da ONI. E ela tem mais papéis que a gente, é toda uma pasta de ONI. Desparasitário. É bom que agora está tudo certinho, estava faltando isso para ela, desparasitário, e estava um reforço faltando também de vacina. Olha só que negócio interessante esse daqui. Olha o cartador de cocô. Caraca! Olha só isso aqui, ainda destaca aqui, ó. É uma pazinha para você, ó. Para dentro, saquinho, velho. Não dá nem vontade de usar ele de tão chique ali, né? E é ecológico, né? Tudo reciclável, papel... Top demais. Não tem plástico. Vou usar ou não, recorda? A Flávia vai guardar. Aliás, eu usar ou não, né? Quem vai usar é a ONI. Vou mostrar um pouquinho mais daqui para vocês. Quito é muito louco. Dizem que é a época que a gente está, porque muda o tempo muito fácil. Amanhece com aquele sol que torra a gente. E daqui a pouco fecha o tempo, como fez. E já daqui a pouco chove também. Então, dizem que no mesmo dia que você tem sol, daqui a pouco você pode ter um granizo aí caindo. E aonde a gente está aqui, lá Carolina, está tendo também uma exibição de Van Gogh. E a gente está tentando vender, né? Para seguir adiante. Pelo menos levantar um pouco para os pedágios da Colômbia. Para os primeiros pedágios que dizem que sai bem caro. E o dólar já convertendo para a moeda da Colômbia, aí compensa muito. Mas até agora, gente, é uma cidade com tudo isso de habitantes. Mas que até o momento a gente não vendeu nada. Muito louco, né? Dois dias. E o dia todo é assim, ó. Um trânsito, gente passando por ali. E tem o pessoal que fica oferecendo os táxis. Que vão para... A forma mais fácil de se locomover aqui, táxis e ônibus. Vão para várias regiões. E o mercado. É legal que tem um shopping ali. Um mercado bem grande. Então, para isso... Opa! Olha você. Para isso, cidade grande é bom, né? Porque você tem a facilidade se precisa comprar alguma coisa. Ou arrumar algum item. Fora isso, é uma loucura. E ontem a gente passou sem o banho, né? Porque a gente não teve coragem. Aí hoje eu não vi também nenhum lugar que a gente pudesse pagar pelo banho aqui. O que eu estou pensando é esperar cair a noite mesmo. Que fica mais vazio e tomar um banho rapidinho aqui na Kombi mesmo. Mas vamos ver como vai ficar. Se vai ficar muito frio ou não, né? Que louco é quem me diz que não é feliz. Eu sou feliz. E é isso mesmo. Enquanto o Fá já está vendo o trajeto daqui para a metade do mundo. O ponto turístico que não podia faltar aqui para a gente conhecer. Eu estou aqui adiantando o almoço. Enquanto isso, aqui do lado, rolando o trânsito, como sempre. Usina, avião, helicóptero, tudo por aqui. E eu não tenho muita vergonha não. Estou aqui aberto. Mas se eu sentir vergonha, eu fecho a cortininha. Está tudo certo. Deixa eu puxar o nosso almoço. E vamos que vamos. E hoje a gente vai fazer um arrozinho com cenoura. E eu procuro manter assim, ó. Tudo limpinho. Não só porque a gente está em uma cidade. Passa a gente todo momento aqui. Mas quanto mais organizado a gente manter mais limpo, melhor para a gente viajar e se organizar, né? Acho que não só na Kombi, mas principalmente na Kombi. Porque ela é um espacinho bem pequeno. Então, quando dá, a gente organiza tudo. Mas o mínimo é manter limpinho. Então, todo dia eu passo um pano. Ó, eu vi quem já lavou a louça. E aqui a gente se divide tranquilamente nas tarefas. A única coisa que o Fá não faz é o almoço. Quer dizer, o nosso... Nossa comida, né? Porque não leva jeito, não. É que ele não leva jeito mesmo. A gente já até tentou algumas vezes fazer um macarrãozinho, essas coisas. Mas, nossa, misericórdia. Não tenho... Não tenho... Prefiro eu fazer. Só esse já está bom. E ele fica por conta da pipoca, do café e das outras coisas. Então, é tranquilo. Enquanto as vendas aqui estão fracas, eu sigo aqui que não para o que é, né? Sigo fazendo arte. E eu sempre tive vontade de ter os olhinhos, sabe? Que... Que vendem um blackout para as combinhas que fica lá na frente. Então, hoje eu usei os tecidos que eu tinha de feltro. E estou tentando fazer. Eu mesma, já que eu não... Na estrada não sobra, assim, para a gente investir nessas coisinhas que a gente tem vontade. Ainda não sobra. Então, eu usei o nosso blackout, que é também um isolante térmico. Que a gente deixa ali na frente, ó. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Pelo menos agora ele vai ficar bem charmoso do lado de fora. Quando eu estiver pronto, eu mostro para vocês. Bom dia! Bem, ontem a gente não gravou mais nada porque escureceu. E as coisas começaram a melhorar. A gente não desistiu. E deu bom. A gente conseguiu vender algumas coisas. Fizemos alguns amigos por aqui. E rolou até um rango no final da noite para comemorar. Comemos aqui um salchipapas. Você já ouviu falar? Bem, agora a gente acordou. É sabadão. A gente ia seguir adiante. Mas como enviou essa... A gente pediu, né? A Universo. Mostra se é para a gente ficar. Oi. E as coisas melhoraram. Então, a gente ficou. E agora de manhã a gente já se ajeitou aqui. E já tomamos café. E bora passear um pouquinho, né, Oni? Conhecer também um pouquinho aqui de Quito. Pelo menos o entorno de onde a gente está. Da praça La Carolina. A gente estava dando uma olhada. E pelo jeito tem até um lago. Vamos conferir. É mesmo. Uma coisa bem diferente que eu nunca imaginei ver num parque. É um avião, ó. Aqui tem um avião mesmo. Todo pintado. Olha o tamanho dele. Agora acho que vai dar para ver melhor. E é realmente um parque imenso. A gente chegou onde a gente mais queria, que é perto da água. E tem mesmo um lago aqui. Que a galera aluga os pedalinhos. E é bem grande, ó. Passa até debaixo de ponte e tudo. E estamos aqui. Ventilador ligado. Um calor danado. Fazendo um lanchinho. A ONU está aqui só de hoje. Para esperar o sol baixar um pouquinho e começar a trabalhar. Porque o sol está pegando lá fora. Vamos que vamos. Acabou a água desse trem aqui. Acabou a água dos tanques lá embaixo. Aí é o perrengue, né? Teve que ir atrás. A gente chama essa daqui para lavar a louça. Vamos que vamos. Agora tem que achar uma para beber. Beber. Ou tomar. Apesar que a gente tomou e tomou. É. Tomamos dela, né? Não tinha nada. Nem cloro, nem nada. Está bem bonitinha a água mesmo. Parece até que é de pulso. Deve ser. Salve, galera! Só para atualizar aí, ó. A cachorra. A ONU. E agora ela vai participar de um concurso de fantasia de Halloween. A Karina está aqui na correria aqui. Tem 20 minutos para fazer a fantasia para a Estrela. A Estrela está ali, ó. Dormindo. Olha só o que ela já ganhou. Só na inscrição, hein? A inscrição foi gratuita. Ganhou vários negocinhos. Um saquinho de lixo chique. Ó, vai que vai. A Estrela está ali, ó. Está dormindo. Aqui a gente vai improvisar. Uma bolsinha. Mostrar aqui o nome da empresa aqui que está. Mundo Mágico de la Mascota. É um pet shopping que tem aqui perto aqui que está produzindo esse evento aí. Vamos que vamos. Agora já tem 15 minutos, hein? Nossa, eu tenho que correr, ó. Eu estou fazendo do abóbora. Nem sei se ela vai ganhar, mas acho que já ganhou, porque ganhou bastante coisinhas. E vai ser engraçado. Então, mesmo que não ganhe, vai valer a participação. Isso porque eu sou muito louca, né? A gente foi passear, falaram que estava tendo uma feira de cães, né? Que dão um pulo lá e vi que ganhava prêmios, né? Que estava tendo fantasia. Aí o homem perguntando, falou, quer se inscrever? Bora. E é isso agora. E estamos aqui, já saímos no corre. Já deve ter dado tempo, né? Ó, o que vocês acharam? Ó, como ficou. E ainda faltou o adereço. Já chegamos aqui no shopping, onde vai ser o concurso. Vamos que vai. Já tem várias pessoas aqui em kit, tudo fantasiada desde ontem, né? Sim, já está rolando. Muita uma galera de patins. É maneiro. Para eles é o costume, né? Que celebrar essa troca mesmo. Infelizmente, a gente chegou atrasado para o concurso. Não deu tempo. Foi muito mais rápido do que a gente imaginava. É, eles falaram que foi até mais rápido do que eles mesmos imaginavam. Acho que tinham poucos cachorros do porte da Oni, na verdade. Mas tá bom, tá valendo. Ela ganhou já. É, e ela já está com a fantasia para passar os próximos dias aí até dia 31. Vamos. E a Oni está me esperando para ir passear. Bora dar uma volta, Oni? Olha, que brabeza. Enquanto isso, o Fá continua por aqui, trabalhando o máximo que a gente puder. Porque agora é a hora da gente juntar. Faltam menos de 500 quilômetros para a fronteira. E a gente já viu que lá na Colômbia a gente vai ter que pagar um seguro obrigatório, o SOAT, que custa 70 dólares. Susto, não? Que susto. Fora isso, a gente não quer entrar zerado, como a gente faz em todo o país. Então a gente queria entrar com um pouco de dólar, porque um dólar está valendo, quanto faz? 5 mil, né? Então, pelo menos para os pedágios, os primeiros pedágios a gente ter garantido. Mas vamos ver, né? Porque as coisas não estão muito bem por aqui. E a vida, assim, na estrada, trabalhando com arte, é muito incerta. Porque dá vontade de seguir adiante, ir para um Otavalo, para uma outra praça. Otavalo é um lugarquinho de caro. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe como vai ser. Então, não dá para arriscar se está indo mais ou menos, né? Então, bora lá, Oni. Bora que você está aqui, com toda a paciência do mundo. Bora passear. Mais um dia aqui pela Praça La Carolina. Centrão. Da cidade de Quito. E agora é hora de tomar um banho. A gente ficou, acho que dois dias. Sendo sincero, dois dias só de banho de lencinho. E não teve jeito. Aí a gente encontrou uma ducha, que aqui é chamada de ducha, por um dólar gelada. Mas não vai ter jeito, vai ter que ser ela mesmo. É, galera. E hoje vai ser lencinho umedecido de novo. Banheiro da mulher ali, a ducha, só funciona. Sábado e domingo. Dia de semana vira almoxerifado para ela. Guarda os trens dela tudo lá dentro. Tá bom, vamos que vamos. Fazer o quê, né? E voltamos assim, ó, para a combinha. Mas a ideia é amanhã já seguir viagem mesmo. Né, Oni? Que tem boas notícias, que logo, logo tem cascato, que é cachoeira, um lago. E aí sim, a gente tem água em abundância. E antes de sair, a gente vai ter que lavar, teve que lavar essa louça, por mais que foi pouca, porque na estrada vai sair colegiando tudo. E também para sair limpinho, né? Tudo ajeitadinho. Aí o improviso foi aqui, ó. Com esse sistema que vale carregar na viagem. Não tem jeito, né? Salva. Salva. Salva bem, né? E a gente tá aqui faz algumas horas esperando sair umas motos para a gente conseguir sair, seguir a estrada. Depois de quantos dias, Fá? Você lembra quantos dias a gente faz que a gente tá aqui vivendo na praça de Quinto? Quatro, cinco dias? Perdi as contas. É, eu também. Mas bem, já foram o tempo suficiente, a gente precisa seguir a estrada. Mas olha isso, como a gente consegue sair. Me fala que são muitas. E não é agora não, agora são cerca de 10 horas, mas desde cedinho. E o Fá já ligou os motores barulhentos da Kombinha. Pode vir, pode vir. E eu que vou ficar manobrando, ai meu Deus. Depois de duas mil manobras realizadas, conseguimos sair da vaga. Com sucesso. Isso mesmo. Obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí